Chega de moleza gente, vamos trabalhar matéria de hoje, história da igreja, olha aí na sua tela a nossa história, igreja somos nós, igreja não é o templo não, templo é uma coisa, igreja é outra coisa, quando o Espírito Santo desceu, porque Jesus falou assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos não, eu vou mas vou deixar outra em meu lugar, o Espírito Santo, Ele vos guiará, ensinará tudo, o Espírito Santo, então eles estavam reunidos ali, 120 pessoas, de repente o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo, aí a igreja começou, então igreja não funciona sem o Espírito Santo, meu irmão, importante você saber disso aí, igreja sem o Espírito Santo não é igreja, então você, se você é igreja, é porque você tem o Espírito Santo, Ah, mas o pastor Antônio, todo dia o meu irmão veio falar comigo, eu sou fraquinho, cheio de problema, eu fiz isso, não, irmão, tudo bem, mas você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, agora cuidado para não entristecer o Espírito Santo, porque se não tiver Espírito Santo, aí não é igreja, é joio, aí não é trigo, é joio, né, porque isso, por isso que tem gente que só fica murmurando, só murmurando, falando mal de pastor, falando mal da obra dele, tem prazer em falar mal, não é igreja, Essa pessoa não é igreja, porque se ela tivesse o Espírito Santo, ela não agiria dessa forma, a pessoa não tem o Espírito Santo, tá, e essa igreja que nós estudamos, depois que o Espírito Santo desceu, como diz Jesus, ele ficou com a igreja e está até hoje, até hoje, então sempre teve pessoas com o Espírito Santo, porque senão não existiria igreja, e Jesus falou que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja, tá, Então a igreja passou por vários períodos, nós estudamos devagar cada pedacinho do império, como que a igreja virou igreja católica, a imagem de escultura, as heresias, mas era igreja, muitas pessoas ali continuavam temendo a Deus, mas não podia falar nada, quem falava morria, quem falasse alguma coisa morria, Mas agora, nesse período que nós vamos estudar, não tem mais jeito, agora vai começar uma reforma, na verdade, Martinho Lutero, que nós vamos estudar a vida dele, ele não queria sair da igreja, ele não queria deixar a igreja, porque só tinha aquela, A ideia dele não era fundar uma igreja, ele queria reforma, ele queria revisão, ele queria que houvesse mudanças, porque eram muitas as heresias, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora, história da igreja, Então esse período, eu sempre destaco o período, olha aí na sua tela, vai desde a queda de Constantinopla, 1453, até o fim da guerra dos 30 anos, 1648, Porque lembra que nós aprendemos, que surge o movimento, o islamismo, o islamismo surge no ano 622 d.C., e ele vai crescendo, 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 e entra na Europa, Mas em 732, ele é freado, ali ele para de querer invadir a Europa, o cristianismo dá uma segurada, mas ele, no lado grego, da igreja grega, ele vai crescendo, 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 e ele consegue, no ano de 1453, tomar Constantinopla. A igreja de Santa Sofia, a igreja de Santa Sofia, virou uma mesquita da noite para o dia, foi tomada pelos turcos, otomanos, e ficou um bom tempo nas mãos dele, essa igreja. Muito bem, então o que acontece? Acabou o Império do Oriente, o Império Grego, acabou agora, então nós só estamos, nós vamos estudar agora só a igreja romana, a igreja latina, que tem sede em Roma. Muito bem, agora veja aí na sua tela o nome, a Renascença, Renascença, é o nome desse período. O que é a Renascença? Por que ela é importante? Porque a igreja, até então, quem eram os professores? Os estudiosos, aqueles que escreviam? Eram monges. Lá nos mosteiros, eles ficavam estudando, desenvolvendo a arte, até um pouco de medicina, da agricultura, é só monge, tudo monge. Que era tudo voltado para a religião, tudo voltado para a religião. Isso, mas após a queda de Constantinopla, que é uma divisão, porque até então a vida era aquele sistema medieval, é chamado medieval, agora nós vamos mudar, nós vamos entrar na Renascença. O que é esse período? Os estudantes agora não são necessariamente mais monges, padres, não. Surge agora uma classe de estudantes, de pessoas que vão procurar a ciência diferente, fora da Bíblia, fora da Bíblia. Eles não são necessariamente contra a religião, mas começam a examinar diferente daquela igreja medieval. Agora eles começam a desenvolver sistemas que vão querer aferir. Ah, mas será que é isso mesmo? Veja a questão, por exemplo, o astrônomo Galileu, que já começou a questionar que a Terra não era o centro do universo. Tanto foi condenado pela igreja, mas é uma pessoa que já começa a questionar. E outros questionamentos. Então a ciência vai tomando um outro caminho agora. Ela vai saindo da religião. Até então os estudiosos, os monges, os bispos, até mesmo o Papa, até então estudava a ciência, a filosofia, mas dentro da religião. Agora não. Agora é um outro tipo de pensamento. E até mesmo o Papa, agora ele é mais notado pelo seu conhecimento intelectual do que pela fé. Até o Papa, porque a Renascença é isso aí. Então começa a desenvolver agora a literatura, a pintura. Por isso que eu coloquei um quadro aí para você ver. A filosofia, a arte e medicina e os descobrimentos. Não é um descobrimento. Você vê que o Brasil, ele é descoberto nesse período aí, 1500. Então é nesse período aí do desenvolvimento. Que o homem, ele começa agora, não é mais ligado à religião. Não é que ele seja antirreligioso. Mas é um homem mais livre do sistema. Então isso é chamado Renascença. Então com certeza isso provocou, colaborou para a reforma protestante. E aí E aí E aí E aí E aí